Você viu esse vídeo que mostra baleias encalhadas em Arraial do Cabo, na região dos lagos, no rio? Viralizou nas redes sociais. Olha só essa imagem. É possível ver que os banhistas ficaram totalmente assustados, pensaram que era um ataque de tubarões. O mar ficou em manchas vermelhas, enquanto os animais se debatiam na areia. Foi no fim de semana, na Prainha, que fica na região central da cidade. A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Fundação do Meio Ambiente, a Funtec, informou que os animais eram espécies de baleias e as equipes estão apurando o que provocou exatamente esse encalhe. A Funtec ainda alertou que, nesses casos, o mais aconselhável é não chegar perto dos animais e aguardar a chegada de especialistas. Segundo a Prefeitura, em 2012 aconteceu um encalhe em massa de golfinhos exatamente no mesmo local. Impressionante a imagem, hein?